O que é fazer comigo? Você tá de palhaçada? Eu sou da portaria, não tô valendo nada Quanto que é casamento, eu quero casar, tá na ponta da unha Eu tô sentindo as erradas, o que é casamento, você tá de palhaçada Eu sou da portaria e não tô valendo nada Quanto que é casamento, eu quero que eu chorava Tome no piseiro, vai ver, é só botar a luz que eu chorava É só botar a luz que eu chorava, tá na ponta da unha É só botar a luz que eu chorava, tá na ponta da unha Volta com o IVA! A próxima é que eu vou pra um carro, vem! Vai as meninas! Vá, vai as meninas Vá, vai as meninas Vá, vai as meninas E a minha coração já baixou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria o que era Volta a luzão que eu tô viciado No teu ligado, no teu rebalado Minha vozinha chato 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 Música Chama a galera pra dançar o piseirão Isso é galão, porra pra gerar E a minha, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que agora Fazendo assim, quem é assim? Música 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 Uma salva de palmas às meninas Música